salve galerinha sejam bem vindos ao meu canal VFC Gamer hoje eu vim fazer uma live de life strange eu tava fazendo uma live e deu erro né mas eu nem cheguei a jogar direito ou seja eu vou chegar aqui e continuar vocês vão ver que eu não fiz nada beleza então galera não se esqueçam opa levei até um susto nossa vamos ver a história aqui e aí beleza quem estiver assistindo compartilha a live aí galera não se esqueçam de se inscrever no meu canal mostrem ai seus amigos eu só vou continuar com a série pera ai só um minuto bom só vou continuar com a série se caso estou preso em uma tempestade bom beleza vamos começar a jogar bom aqui não tem nada um lighthouse não dá pra pular não dá pra fazer nada por enquanto beleza beleza uma faixa aqui não tem nada tem um negócio beleza bom só vou continuar com essa série se tiver bastante inscrito no meu canal e dá like por isso compartilha seus amigos em galera por enquanto eu ainda não tenho câmera por enquanto eu ainda não tenho câmera por que eu não cheguei a instalar ainda falta algumas coisas ela estava sonhando beijando ó é ó ó ó ó ó Nossa, mano, eu não deixava. Eu olho, vou olhar. Vixe, até que ficou bonitinha a foto. Bom, vamos ver se eu sou curioso, vou olhar de novo. Vamos ler um diário. Não, isso aqui eu já olhei. Vou tirar uma selfie. A selfie não me dá aula. Eu acredito que o Max tem tomado o que vocês chamam de selfie. Uma palavra linda para uma maravilhosa tradição fotográfica. E o Max? Como é isso? Claro, como vocês todos sabem, o fotoportrait foi popular desde os anos 1800. A sua geração não foi a primeira a usar nada para expressar selfie. Primeiro a usar imagens para se expressar com selfie. Foi mal, eu não consegui isso. Assim... Essa pergunta é pra mim, eu sabia... Ah, eu vou colocar aqui eu sabia. Eu não sei, mas como você ouviu... Você ou seja sabe isso ou não, Max? Há alguém aqui que conhece o seu filho? Louis de Guerreiro foi um filho que criou um Daggeriotype? Um processo de Daggeriotype é um estilo de reflete, como um homem Agora você está falando em outro zonco Muito bom, Victoria O processo de Daggeriotype trouxe 5 detalhes em um grupo de faces E tornando-os extremamente populares desde 1800 anos O primeiro Daggeriotype foi feito por Robert Cornutius Vou olhar a foto aqui Já olhei a foto Diário já vi Acabou a aula Ela deve estar no péssimo dia, hein? Bom, já olhei tudo aqui Tem marcações Olhar tudo, hein? Ah, vamos olhar aqui Nossa, mano Que garota chata Tenho mesmo que fazer isso Não tive tempo Não tive tempo Não tive tempo Eu não tive tempo Eu não tive tempo Eu não tive tempo Mas a vida não espera para você jogar ketchup Você é jovem, o mundo é seu Blá, 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 certo? Mas você ainda tem um gênero Você tem o poder de tirar imagens É a primeira live de Lifestrand Que eu estou fazendo, hein? Se vocês quiserem continuar que eu continue essa live Aliás, a outra série Que talvez eu faça amanhã É... Comentem Compartilhem E dê bastante like, hein, galera? E aí Agora é a hora, hein? Agora vai começar o jogo, hein? Bom, agora eu vou procurar um banheiro É muito bom É muito bom Eu vou procurar um banheiro Depois de fazer um banheiro E eu vou procurar um banheiro O que eu vou procurar? É... ... Olha a light Será que dá para falar com ele? Ah não, não dá Bom, vamos nos banheiros Passa agora Bom Alarme de incêndio Vamos olhar Bom, vamos jogar uma água no rosto Vamos usar aqui, lavar o rosto Realmente ela não gostou dessa foto Será que vai te tentar tirar foto da borboleta? Vamos tirar foto dela A imagem ficou boa Eita Nossa O que você quer? Eu espero que você tenha comprado o perimetro, como a minha esposa dizia. Agora, vamos falar de negócio. Eu não tenho nada para você. Você tem um cara de cara. Você tem uma família, não eu. Oh, boa, boa, pobre, pobre. Eu sei que você tem que ir com a casa e ir com a casa por aqui. Eu acho que sua família iria me ajudar a me ajudar se eu ir para eles. Man, eu posso ver as redes sociais agora. Você tem que ir para essa b***ha. Eu posso dizer a todos que você tem que ir para você. Eita Nossa, mano, o cara tá armado Vai matar ela, por quê? No Putz Nossa, tá sonhando de novo Será que ela teve uma visão? Ixi Tá acontecendo tudo de novo Vai dar, vai tocar Putz Ela é poderosa, hein? Tá voltando no tempo Bom Olha aqui tudo que eu já olhei Dojo Tirar selfie O povo tá bem animado nessa aula, hein? Tá todo mundo dormindo Tá todo mundo dormindo Não Não, não vou pular não Vamos continuar a história Estou passando mal Tenho que usar o banheiro Vamos pro banheiro, né? Tá todo mundo dormindo Eu tô tentando Será que vai dar tempo de salvar a menina? Nossa, eu não gosto dessa mulher, hein? Nossa, eu não gosto dessa mulher, hein? O processo do de Gagari O processo do de Gagari Trazado em detalhes entre os lugares Bom Bota no tempo Mantenha Acelerar o Processo Ah, o processo daquele tipo está passando mal. Ah, o processo daquele tipo de arquiriótipo. Ae, agora sim. Bom, tira uma selfie. Ah, não. Ah, não reparei, ela tira uma foto nova. Bom, vai para o banheiro. Nem conversa com o professor, será que tem que conversar? Ah, não. Com o banheiro, vou salvar a moça. Professor chato. Ah, estou evitando a X. Ah, não. Não espere muito tempo. John Lennon disse que a vida é o que acontece quando você está ocupando outras coisas. Vamos. Não espere muito tempo. Apressione LB para desfazer a ação anterior rapidamente usando uma função de voltar o tempo. Vamos voltar no tempo de novo. Vamos conversar com o professor. De novo. De novo. Não estou evitando. John Lennon disse que. Estou no topo dela. Acho que John Lennon disse que. Uma vez que a vida é o que acontece quando você está ocupando outras coisas. Max, estou com o fogo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu espero que eu tenha o suficiente tempo para chegar ao passado. Ah, corre. Será que tem jeito de correr? Não, mano. Por que está voltando? Corre, corre, corre. Direto para o banheiro. Não, aqui é o escritório. Vamos para o banheiro. Beleza. Lava o rosto. Tirou a foto. Vi a borboleta. Tirou foto da borboleta. E? Tá. Que que eu faço então? Você não faz ideia de quem eu sou? Ou quem? Ah! O alarme de incêndio. De onde pode achar o martelo? Vamos ver. Achou o martelo. Pega o martelo. Pega o martelo. Pega o martelo. Pega o martelo. Rápido. 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 Pega o martelo. 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 O que é que é que é que é a espelha? O que é que é que é que é? Não se esquece de sair. Ei, você ouve aquele acelhão? Isso significa que você deveria estar fora. Eu tinha que usar a plataforma. As garotas sempre usam aquela explica. Uma explica para a roupa. Ou seja, o que você está acontecendo. A espelha está doente. Então, enfadar de aqui, amor, ou você está escondido? Hã? Obrigado, Sr. Madson. A situação está sob controle. Não há emergência aqui. Deixe o Sr. Caulfield e, por favor, feche o alarme. Vamos lá falar com ele. Esconder a verdade e dedurar Nathan. Vamos dedurar Nathan. Ah, eu não devia ter falado, mano. Bom, bora. Bom, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram da live, compartilha. Dá like. Eu vou aguardar vocês. Se vocês quiserem que continue, compartilhem, galera. Vou ficando por aqui. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.